Olá! Na última semana, a Vinha São Paulo deu foco nas crianças e adolescentes. Na Videira Carapicuíba, aconteceu o primeiro Encontro Kids, onde quase 50 crianças foram impactadas pela presença de Deus e pelo carinho das pastoras e discipuladoras da Videira Carapicuíba e também da Videira Osasco. E a Videira Lapa realizou o Encontro de Juvenis da Supervisão Noroeste, contando com a participação de mais de 70 juvenis e uma equipe de quase 50 pessoas, incluindo as pastoras da supervisão. Foi uma grande bênção. Já a Videira Barueri, em conjunto com a Videira Parque Imperial, contou no seu encontro com mais de 80 juvenis que foram recebidos na volta com grande alegria nas igrejas locais. A Videira Vila das Belezas também fez um encontro para os radicais livres e teens, com a participação de mais de 50 jovens e adolescentes, cujo tema foi identidade. Teve teatro, gincanas, festa e, é claro, muito louvor e palavras vindas de Deus. E na supervisão do pastor Juracia Almeida, aconteceram quatro encontros simultâneos e também a Casa de Milagres dos Radicais Livres. No total, foram quase 180 vidas sendo impactadas e marcadas pelo Espírito Santo. Cerca de 120 jovens e adolescentes foram marcados nos encontros promovidos pela Videira Cachoeirinha. No encontro dos radicais livres, o tema foi Rumo aos 300, que é o alvo de vidas para a região. E para o encontro de kids, o tema foi Geração de Profetas, preparando os pequenos para serem como Samuel, consagrados desde a infância a Deus. Na Videira Dionísia, as mulheres se encontraram para ouvir a Palavra do Senhor, ter um tempo de comunhão e receber dicas de moda para a mulher cristã. Também aconteceu o culto da aliança com ministrações do pastor Hugo Delmontes. A Videira Vila Mariana promoveu os encontros dos radicais teens com 34 adolescentes e o da Rede Kids, com 25 crianças louvando e ouvindo a Palavra. A Videira Fátima Aconteceu nas últimas duas semanas o treinamento dos empreendedores do reino para as supervisões dos pastores Rogério Melo e Ricardo Bertoldi, com ministrações dos pastores Antônio Afiuni e Renner Hitler. É o primeiro treinamento de muitos dessa nova rede que está mobilizando os empresários para prosperarem e investirem no reino de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este é o último final de semana para você fazer a sua inscrição para a Conferência de Mulheres, pagando em apenas três vezes. A conferência acontecerá no Expo Center Norte, nos dias 18 e 19 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 120,00. Conheça a revista Videira na Cidade, a revista digital da Vim SP. Nela você encontra as ministrações da semana, dicas de quebra-gelo e comunhão e sempre uma palavra abençoada da pastora Jaira Delmondes, especialmente para as mulheres. Se você ainda não recebe, envie e-mail para videiranacidadesp.com Hoje nos despedimos lembrando que a partir do dia 8 de setembro iniciamos mais um jejum de 21 dias. Adquira o seu livro ao final do culto e prepare-se para o que o Senhor tem a dizer. Um excelente culto e uma ótima semana. Tchau, tchau!